Eu tenho uma outra reportagem que acaba de chegar, ela está grávida e ela é vítima de um assalto, é aqui na Grande São Paulo, só que ela tinha o filho no carro e ela falou, meu Deus, meu Deus, como é que eu tiro a criança do carro? Quando ela abre a porta para tirar o filho, os bandidos arrancam com o carro. Ela desesperada, Cris Lane, ela falou, será que meu filho está no carro ainda? Ela voltou para ver, colocou a mão na porta, os bandidos aceleraram e ela foi atingida, foi puxada, foi arrastada. Nós conversamos com ela e você vai ver a reportagem completa agora. Vamos lá. A grávida de quatro meses, Cris Lane da Silva Ferreira está com várias escoriações nas costas e ferimentos no restante do corpo. Ela ainda está muito abalada com o assalto e com a truculência dos criminosos, que sequer se importaram que a vítima estava grávida. Na hora que eu coloquei a mão na barriga, eu comecei a achar, eu estou grávida, não atira, por favor, eu estou grávida, estou com os meus filhos dentro do carro. Cris Lane estava com o marido e dois filhos pequenos dentro do carro, estacionado nesta rua em frente à casa de parentes. Foi quando uma jovem, menor de idade, chegou anunciando o assalto. Em seguida, veio um comparsa e mandou a família sair do veículo. Segundo os policiais, a arma era de brinquedo. Depois que o casal saiu do carro, a mulher, ainda muito desesperada, achava que uma das crianças, o bebê de dez meses, ainda estava no banco traseiro. Foi quando, então, a mulher grávida agarrou as mãos aqui nesse vão da janela do vidro do carro. Só que os criminosos continuaram dirigindo, arrastando a mulher por alguns metros, até que ela caiu, sofreu algumas escoriações e foi levada para o hospital. Te juro, eu não conseguia lembrar que meu filho estava dentro do carro. Se ele estava dentro do carro ou não, ele tinha ficado em casa dormindo. Mas no momento do desespero, eu não lembrava se ele estava realmente dentro ou se ele tinha ficado em casa. Ela teve alta na mesma noite e ainda vai fazer novos exames, mas ela e a criança passam bem. Os policiais foram acionados e conseguiram prender os criminosos. A menor de idade foi apreendida e o outro suspeito está preso na delegacia de Itacoaquecetuba. Esse veículo foi abandonado pelos indivíduos ali próximo, no bairro do Jardim Odete e na fuga foi interceptado pela nossa equipe e detidos. A mulher diz que a região é tranquila e não imaginava passar pelo susto. Horário movimentado e rua que é de fácil acesso à estação. Todo mundo que pega trem, que sai do trem, provavelmente nesse horário sobe aquela rua, que era da rua de baixo da Fatec, então é bem movimentado ali. E é por esse motivo que muitas mães estão preferindo não colocar o cinto de segurança nos filhos, o que eu acho uma loucura. A gente mostrou essa reportagem semana passada e gerou a maior polêmica aqui, muita gente falando, meu Deus, que loucura, mulher que não põe o cinto de segurança. Mas a pessoa fala assim, eu prefiro correr o risco... Teve mãe que falou isso. A mãe falou isso. Eu prefiro correr o risco de um acidente do que deixar o meu filho dentro do carro quando o assaltante aparecer. Eu achei loucura. Falei, tem que colocar o cinto. Uma que é uma infração de trânsito. Outra que é segurança. Acontece uma batida, seu filho pode ficar paraplégico, machucar. A criança é projetada. É exatamente isso. Ser jogada para fora do carro. É projetada agora, mas é... Só que agora a gente entende por que algumas mães pensam assim. Eu não penso assim, minha esposa também não, acho que tem que pôr o cinto. Mas é perigoso ela, mano. Ela agarrou o carro. E o cara arrastou. Bem, o ladrão não está nem aí, né, Gostinho? Porque o bandido não vai dar tempo de você puxar seu filho. Ah, pode tirar. Imagina, ele quer arrancar rápido. E tinha uma menina que estava no assalto e os três foram presos.